Olá, meus amores da cozinha! Bem-vindos a mais um Chef Geek, que hoje a gente resolveu trazer um top 8 dos personagens mais comilões de séries. Vamos começar? No oitavo lugar, se você viveu nos anos 90, você deve lembrar de Kenan Kel. O Kel é o nosso oitavo lugar por causa do seu vício em refrigerante de laranja. É um mix de inocência, né? Porque os outros personagens meio que manipulavam ele em troca do refrigerante de laranja. Principalmente o Kenan, que aprontava várias coisas com ele, bastava dar um refrigerante de laranja e pronto. O Kel já estava super feliz. Quem ama refrigerante de laranja? Kel ama refrigerante de laranja! Em sétimo lugar, nós escolhemos o Chaves. O Chaves vive correndo atrás de comida e não resiste a um sanduíche de presunto, né? Mas assim, a gente ficou conversando e a gente chegou à conclusão. Quer dizer, não chegamos à conclusão nenhuma. Ficou uma paulinha, né? É, ficamos pensando aqui. Será que ele não é assim exatamente pelo fato dele passar fome? Porque realmente a gente sabe que a situação de Chaves é bem delicada, ele não tem estrutura familiar. Ele praticamente vive da ajuda dos vizinhos. Exatamente. Então assim, ele está entre os mais comilões, mas a gente entende que isso se dá por conta da situação dele. Ele não tem tanto acesso à comida e aí acaba que ele fica fascinado por tudo que envolva comida ao redor dele. O Chaves, devagar, devagar. Primeiro temos que temperar o sanduíche. E que eu estou com muita fome. Em sexto lugar está o Cookie Monster do Vila Sésamo. Ou, da forma brasileira, né? Ficou chamado de Come Come. Ele é um monstro ou é um bicho? Não sei exatamente o que ele seria. É. E o vício dele é em biscoito, né? Então uma das coisas, até um dos episódios que aparecia muito várias vezes, é ele falando. Porque era um programa infantil, então tinha um meio educativo, né? E aí ele ficava mostrando os tipos, né? Tinha um biscoito redondo, um biscoito quadrado. Mas no final das contas o que ele queria mesmo era comer o biscoito. O importante era comer e acabou. É biscoito! É biscoito! É arrogaço! É arrogaço! Em quinto lugar a gente trouxe o Nunu do Teletubbies. Então, gente, o Nunu, ele é na verdade o aspirador de pó do programa. E aí ele está sempre em busca, o aspirador de pó está sempre em busca de resto de comida, né? Geralmente o creminho gostoso do Teletubbies. Inclusive, é bom lembrar que eu tenho um vídeo ensinando como faz o creminho gostoso. Clica aqui em algum lugar que a gente vai colocar para vocês encontrarem e assistirem, certo? E o Nunu também tem uma polêmica, né? É isso, né? Como ele é aspirador de pó, a gente não sabe de fato se ele é mais combinado ou se ele está fazendo o trabalho dele. Mas o que é muito engraçado, o fato do trabalho dele sempre girar em aspirar a comida é, né? Muito estranho, muito suspeito. Em quarto lugar está a Suzane, da série Orange e The New Black. Essa foi uma série, assim, para mim foi uma surpresa, eu adorei a série. Essa personagem, ela está sempre procurando comida, né? E ela sempre pega um pouquinho da comida das presidiárias, principalmente as sobremesas. E esse hábito piora um pouco, né? Quando ela é transferida para a ala das presidiárias mais idosas. Porque nessa ala tem um pudim, né? Que os carceneiros servem para as presidiárias idosas. E aí como ela vai para lá porque ela tem problemas mentais, ela acaba também pegando sempre os pudins das idosas. E aí é uma parte até engraçada da série. Em terceiro lugar, o meu preferido dessa lista, que é Joey Trivianni, de Friends. Então, gente, uma frase que ficou super famosa, né? É Joey não divide comida e daí a gente já vê o quanto que ele é comilão. Joey doesn't share food! Ele é tão comilão que tem aquele episódio do tiroteio que ele deixa de salvar a própria vida, de salvar a vida dos amigos para salvar o sanduíche de almôndegas. Que sim, eu também ensino. Tem um videozinho aqui bem antigo. Um dos primeiros vídeos do canal. Um dos primeiros vídeos, exatamente. Mostrando como é que faz o sanduíche de almôndegas do Joey. Enfim, tem vários episódios de comida envolvendo o Joey. Tem um que eu adoro, que eu também ensino aqui no canal. Que é até propaganda, né? A gente tem que fazer para vocês assistirem e curtirem. Que é o Trif da Rachel, né? Que ela acaba errando a receita e no meio do doce ela coloca um bife acebolado com ervilha. Todo mundo acha horrível e Joey come inteirinho e acha maravilhoso. Enfim, eu adoro a relação dele com comida e é algo super divertido na série. O Trif em si é até muito bom, né? Mas com bife você acha gostoso. Exatamente. O que eu ensino, inclusive, é esse muito bom. A gente faz direto aqui em casa e a gente adora sem o bife. Aí se você quiser, você coloca o bife à parte. Sure. What's up? Em segundo lugar está o Jim, do Supernatural. Esse personagem, ele é, assim, o supra-sumo das comidas de junk food, né? Junk food é aquelas comidas, assim, que não tem muito valor nutricional, né? Aquela coisa que a gente diz assim, é besteira, comer besteira, né? Não se sabe por que o personagem come tanto, né? Mas os fãs se reuniram no fórum do Reddit e eles começaram a pensar assim, poxa, e por que ele será que ele come tanto? E aí criaram uma teoria de que, na verdade, como ele está sempre enfrentando seres subnaturais, monstros, ele meio que perdeu o medo de morrer, né? Então, tipo assim, já que ele não tem mais medo de morrer, ele meio que não se importa mais. Ele não se importa mais com os hábitos saudáveis, né? Então ele se arrisca, ele briga com os monstros, ele come qualquer besteira. E tem até uma coisa assim que os fãs ficam se perguntando, meu Deus, como ele come tanto e continua fitness, todo saradão? Ele podia contar o segredo pra gente, né? Talvez o segredo seja a gente foi, tá bom, gente? Ah, é? Em primeiro lugar, a gente escolheu Skully Hitchcock de B99. Gente, eu amo essa série, eu me divirto demais. Tem vários episódios assim, que faz referência à combilança deles, mas eu acho que entre os dois, Skully ganha. Tem um episódio que eles fazem uma competição, e uma das provas dessa competição é comer um yakisoba horroroso, super estragado assim, que ninguém consegue comer, bem estragado. Esse episódio é muito engraçado. É muito engraçado, e assim, e ele, gente, pelo nome de Deus, a comida é de graça, vamos comer, aí ele acaba o hitchcock soba todinho, tranquilo, assim. Depois ele, né? Spoiler, spoiler. Depois ele passa mal, fica acabado lá, mas o importante é que ele comeu tudo até o final. Então assim, eu acho que dessa lista, ele tá em primeiro lugar, junto com seu parceiro Hitchcock, que eles fazem muitas cenas de combilança adoidadas, assim, que são muito divertidas, vale muito a pena assistir. É isso, pessoal, esse foi o top 8 com milhões das cenas. E coloque aqui nos comentários o que você achou dessa ordem. Vocês mudariam, colocariam alguém em primeiro lugar, trocariam essa ordem? Ou vocês colocariam outros personagens? Conta aqui pra gente se tem outros personagens muito mais combilança, que vocês acham que deveriam estar nessa lista e não estão. E se prepare que em breve a gente tem lista de jogos, lista de filmes, lista de novelas, o que vocês mais esperarem vai estar aqui, certo? Beijinhos, até a próxima!